O Estadio Santiago de Bernabéu é o maior edifício da Zona Financeira de Madrid. Na verdade, mais do que apenas um estadio de futebol, é o terceiro museu mais visitado em Madrid, atrás da Reina Sofia e do Museu Prado, que eu não acho que é tão surpreendente, considerando a mágica e a história que está atrás do clube e do estadio. O Santiago de Bernabéu é um estadio em constante reestruturação. O próximo projeto, que partirá a breve, prevê a criação de um hotel e de um centro comercial dentro do estadio. Foi um dos primeiros estadios em ter calefação sobre o céspede. A estrutura da Torre BBVA funciona como um instante, apoiada em dois grandes núcleos estruturais para salvar os túneis de metrô de Madrid. As prateleiras são agrupadas em cinco plantas do edifício. Ele foi um dos primeiros edifícios autossuficientes energeticamente de Madrid. E também o mais alto até a construção da Torre Picasso. A Torre Castellar é feita sobre um pedaço de marmão travertido. Além disso, tem apenas um núcleo estrutural central. Uma particularidade da Torre são as façadas, que foram construídas com um quadrado de ferro. Uma técnica inovativa para o período em que foi construída a Torre. A Fuente de Sibeles, junto à Fuente de Neptuno, os dois elementos configuram o eje central de Madrid. Além disso, são os dois equipos de futebol mais importantes da cidade. O Museu do Prado é a pinacoteca mais importante do mundo, com milhares de obras de arte de uma qualidade excepcional, e ainda o museu mais visitado da Espanha. O Museu do Prado é um dos arquitetos. Os dois arquitetos eram o Fog e o Di Mauron. O edificio é conhecido por seu magnífico futebol, que se relaciona com o Museu do Prado. Nós nos encontramos aqui em Atocha, o Madrid's Hauptbahnhof. O edificio, que antes era o fim da cidade, hoje é o centro da cidade. O edificio foi transformado hoje. O museu de Reina Sofia, dedicado ao artes contemporâneos, constitui um dos povos mais importantes do eje cultural de Madrid. Está situado no antigo hospital general da cidade. E há alguns anos se completou uma espetacular renovação em que destaca a enorme cubierta roja a la cala com polvo de nácar, que reflete as luzes da cidade. O Parque de Madrid Rio, tem uma longitude de 100 quilômetros, que se estoura ao longo do Rio Manzanares. E o Ponte de Argentina é um dos lugares mais representativos. Venha estudar em Madrid. Uma cidade maravilhosa. Tenha uma experiência internacional. Tão placas à palma, a escola ex-pulsa da cidade. Não, há uma experiência internacional. Tão placas à palma. Tão placas à palma. Tão placas à palma.